Quando a dívida da pensão alimentícia de muito tempo acumula um valor alto, é considerada medida extrema a exigência do pagamento total dos valores sob pena de prisão do devedor. O entendimento é dos ministros da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Aliminar que chegou ao STJ foi para soltar um homem que havia sido preso por não pagar alimentos no valor de quase 64 mil reais a ex-mulher. A defesa dele alegou que a dívida já tem quase dois anos e perdeu o caráter emergencial. Sustentou ainda que a ex-mulher tem boa saúde e situação financeira que permite estabilidade sem necessitar da pensão. No STJ, o ministro relator Luiz Felipe Salomão observou que nessa situação não é necessária coação civil extrema, no caso a prisão. Segundo o ministro, o homem comprovou os acordos com a ex-mulher e os recibos do atual salário dela. Com isso, Salomão concedeu a liminar, mas determinou que o homem comprove o pagamento das três últimas parcelas da pensão sob pena de revogação da ordem.